Amiga, 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 vamos pra ressaca do carnaval, amor, que tá tendo ali, vamos, 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 vamos Que ressaca de carnaval, amor, não tá nem nem me saca a estilita ainda, amiga Valei, mulher, que vida é essa, hein? Ai, amiga, meu boy me deixou, ele foi para a Catim Mulher, tu vai ficar aí deitada? Eu não quero mais festa, eu não quero mais saber de carnaval, nem de ressaca nem nada, o que eu só quero é beber Mulher, dentro de quanto tu tá bebendo esse tanto, meu Deus do céu Mulher, meu boy, foi para a Catim, mandou foto pra mim, tava lá com as quengue, eu aqui, ó Ai, que ia cair, é? Por isso que ele quer, você aí, bicha velha, bicha, fuleira Pô, eu vou aviçar bem muito, eu vou aviçar na boca dos machos Vou pegar uns 20 machos O que ele quer mesmo, quando ele chegar tu vai correr atrás dele, vagabunda Tchau, tô indo, vou aviçar bem muito hoje, amanhã e depois Pensando bem, eu vou acabar de secar esse lité lá, não vou ficar aqui na DP não E o primeiro macho que eu ver lá é o beijo É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Tudo bem É o dia, amiga Uou! Música Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, gente, mulheres levantam, mulheres, não deixem, não submetam ao papel de ficar em casa enquanto seus maridos viçam, corte, bebe, farra e quando chega em casa quer tudo do jeito dele. Não, direitos iguais, ele sai para um lado, você sai para o outro, porque você não depende dele para nada. Olha, século XX, viu, meu amor? Se valorizem, mulheres, e não é não. Não é não. Música Música